Sejam todos muito bem-vindos. Quem fala com vocês é o doutor Paulo, biólogo, especialista em elaboração de projetos para criatórios e legalização de criatórios comerciais. Sou criador há mais de 25 anos e hoje a gente está aqui no nosso canal, no YouTube, Criador Pro. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá no nosso canal, contribui, deixa o seu joinha nas nossas publicações, se você está gostando. Nós temos uma série de vídeos, temos duas séries ao vivo, uma na segunda-feira e uma na quinta-feira, onde a gente sempre apresenta conteúdos sobre criação. Hoje o nosso tema da live é animais exóticos e companhia oportunidade, nossa série da segunda-feira. Hoje nós vamos falar desses animais, são animais extremamente dóceis e extremamente procurados, tanto fora do Brasil quanto aqui no Brasil. Para quem não conhece, o ferrete ou furão é esse animalzinho aqui, muito apreciado. O nome científico dele é, aqui no Brasil, conhecido como furão, mas em todas as partes do mundo ele é chamado de ferrete. O nome científico dele é o Mustela plus Tória furo, e hoje nós temos uma média aqui no Brasil, é um animal exótico vendido entre R$ 800 até R$ 2.500. Lembrando que todo furão precisa ter algumas regras muito importantes, a gente já está falando sobre isso. Então, o furão ou ferrete é um animalzinho muito tranquilo, e muita gente me pergunta se a gente pode ter um criatório comercial dessa espécie, que é um animal exótico, está na lista de animais exóticos. Ele pode ser criado no Brasil? Pode, mas você tem uma série de restrições, e para você conseguir a licença para a criação desses animais, você precisa passar por uma série de aprovações, que é um pouquinho diferente da criação comercial tradicional. Já que os ferretes ou furões são animais que podem ser soltos, têm um alto índice de reprodução no Brasil, e eles podem virar uma praga. Então, o Brasil criou uma série de cuidados com esses animais. Então, a criação no Brasil passa pelo Ministério do Meio Ambiente, passa pelo IBAMA, passa pelos estados, como a gente sempre comenta. Mas, no caso do ferrete, a gente precisa passar ainda pelo Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente. Nós temos duas categorias que você pode se enquadrar para quem quer criar o ferrete. A primeira, criar comercialmente, ganhar dinheiro criando o ferrete. Essa é a ideia. A primeira, você ter uma loja pet em que você vai fazer uma autorização, junto ao IBAMA dessa loja pet, para a revenda de animais exóticos e silvestres. Você tem que ter a licença para revender animais exóticos e silvestres. E essa sua loja pet tem que ser cadastrada como importador. Então, você vai importar os ferretes de fora do Brasil, e vai apenas revendê-los aqui no Brasil. E, para ser revendido no Brasil, tem uma série de cuidados. Ele tem que ser entregue castrado e com uma série de exames e vacinas da raiva, vacinas contra a Covid, uma série de vacinas que devem ser entregues para a pessoa que quer comprar, o tutor, o cara que está comprando o animal. Então, você pode ser uma loja importadora autorizada para vender. Então, você tem que fazer o seu registro, tem que ter todo esse cadastro como importador, tem que ter o cadastro da sua loja como revenda de animais exóticos e silvestres, licenciada pelo órgão ambiental. A segunda categoria é você virar um criador comercial desses animais. Então, como são mamíferos, é o mesmo procedimento para a criação tanto de passareneiformes, psittacídeos ou qualquer outro animal. A finalidade do ferret é animais de estimação. Em alguns países, ele também pode ter a finalidade de ser produzido, abatido para a venda da pele. No Brasil, nós ainda não temos essa categoria, mas se você quiser usar essa categoria, criar o ferret e o furão para abater e vender a pele, você também pode, mas não é o aconselhável aqui no Brasil. Então, no Brasil, para você conseguir as licenças, você tem que ser... Você tem que importar as matrizes ou comprar matrizes de criatórios já regularizados ou autorizados. Uma vez que você adquiriu isso, você tem que ter toda a questão da sanidade e você tem que entender que a revenda desses animais tem que ser feita... Criação em cativeiro, tem que ter um controle muito maior, tem os relatórios para serem entregues, muito mais minuciosos do que a venda normal de um animal, de um passarinho de fome, de um psittacídeo de outro animal. Então, ele tem que ter... Ele tem que ser sempre vendido, castrado. Então, todos os filhotes vão ter que ser castrados pelo médico veterinário do seu criatório, tem que ser aplicada todas as vacinas e tem que ser entregada uma série de outras exigências legais para você ser um criador diferente. Mas, então, a pergunta... Pode criar no Brasil? Pode. Atualmente, devido a esse probleminha que eu vou mostrar aqui para vocês, esse artigo científico aqui é que já tem toda essa situação bem definida. O Jornal do Brasil é um artigo científico publicado pela doutora Dané, pela médica veterinária Letícia de Cicumota e por Guilherme Augusto Martieto Gonçalves, doutor em patologia aviária da Faculdade de Medicina Veterinária. Coronavírus em ferretes, mostelapustorio furos. Então, o coronavírus, devido à pandemia atual, o ferret é um reservatório e pode ser transmitor de algumas variantes do coronavírus. Então, a gente tem uma série da mostelia, a gente tem 27 gêneros, 67 espécies, e todos eles são portadores e reservatórios do corona. Mas não é o nosso COVID-19, o SARS, COVID-19, mas ele pode ser um reservatório. As pessoas que adquirem esses animais, o ser humano que tem o COVID-19, pode passar para o ferret, e o ferret pode ser um reservatório. E, como ele tem outros vírus do COVID, ele pode sofrer mutações e você ter uma nova variante do COVID através dessa espécie. Lembrando que o COVID existe no Brasil há muito tempo. Nós temos aí nos tamanduás, nos tatus e alguns primatas, algumas espécies de COVID. Nós temos os COVIDs humanos, que já existem espalhados em todo o mundo. E o ferret, devido a ele ser um animalzinho reservatório, a criação no Brasil é muito restrita. Mas nós temos alguns locais que você pode adquirir o ferret e você pode comprar. Por exemplo, aqui nós temos esse site, que é o funnyferretes.com.br, que traz aqui os revendedores, ou traz apenas lojas, os oivamas e órgãos ambientais e estaduais podem comercializar os ferretes. Em nosso país, os animais são controlados e só podem ser comercializados por empresas previamente habilitadas, que são lojas e criatórios comerciais. Todos os ferretes devem ser cadastrados, microchipados, vacinados contra a raiva, entre outras exigências. E aqui nós temos uma relação onde você pode adquirir o ferret autorizado de criatórios. Então, tem no estado de São Paulo, nós temos alguns locais, que é o Galpão Animal, o Coquitchau Beach Shops, o da Silva Soros, que é Campinos, no estado de Goiás, o Exotic Vets, no estado de Minas Gerais, a Exotic, no estado do Paraná, a Hiperzoo, no Mato Grosso do Sul, a Exotic Stories, que são alguns locais extremamente legais para você comprar. Então, esses são importadores e nós temos parceria com alguns criatórios comerciais no Brasil. Não são muitos criatórios comerciais no Brasil que têm autorização para criar o ferret. Se a pergunta é, estão saindo novas licenças para a criação de ferret? Sim, com restrições e com vazios sanitários, a quarentena é muito rigorosa para quem quer criar o ferret e para você conseguir as licenças de criação do ferret. Existe uma série de exigências, um pouquinho mais... Tem que apresentar exames de sanidade, tem que fazer todo um exame patológico das matrizes, tem que ser entregue a cada três meses, tem uma série de cuidados maiores, mas vale a pena porque a procura é muito grande. Então, você tem essas duas vias dentro do ferret no Brasil. Você ser uma loja credenciada e autorizada pelos órgãos estaduais, ser importador de criatórios de fora para você importar. Tem uma série de cuidados, tem que passar por essa bilância sanitária. Os animais que entram no Brasil, que são vendidos em lojas, se você for partir para esse princípio de vender em lojas, você tem que ter a sua loja e todo animal importado ele vai ser castrado pela vigilância sanitária, se ele não foi castrado lá no país de origem, e você vai vender esse animal castrado, porque se você importar o animal e ele não for castrado, configura que você quer reproduzir o animal e revender. Tem muita gente aqui no Brasil criando o ferret ilegalmente, como nós temos psittacídeos, ringhinex e outros exóticos, achando que estão criando de forma correta e não estão criando de forma correta. Para ser autorizado como matrizes, tem que ter uma licença e uma liberação dos órgãos ambientais. Você tem um número X, não pode ser um número exagerado, não tem uma quantidade gigante de matrizes. A legislação permite, de acordo com o tamanho do criatório, entre 10 até 20 matrizes, no máximo, do ferret no Brasil. Então, todas essas matrizes têm que ser ou compradas de criadouros, autorizados já aqui no Brasil, e esses criadouros vão vender para você como matrizes, eles não vão ser castrados, é óbvio. E se você importar as matrizes e elas têm que vir, passar pela quarentena, aí sim a gente tem a parte da liberação. É um projeto um pouco mais difícil, mas se consegue também, tem algumas questões de vazio sanitário e etc. Então, o ferret é um animalzinho muito procurado em todo o mundo. Existe esse problema do coronavírus, e aí tem um problema nesses últimos dois anos, que nós temos que ter uma série de cuidados. A importação está proibida desse animal nesses dois anos, por causa do Covid. Alguns animais já chegaram no Brasil, tiveram que passar por quarentena, testes, para poder entrar e serem revendidos no Brasil. Então, sempre desconfiem de criadores que estão vendendo-nos pela internet ou pessoas que estão anunciando o ferret, filhotes de ferret. Procurem as licenças, procurem a nota fiscal, peguem. Além da nota fiscal, você tem que ter um documento e tem que ter os exames de sanidade e o documento do médico veterinário que ele foi castrado. E tem todo um microchip, você passa um sensor e tem que ter um código que é um microchip subcutâneo. Então, o ferret é um animalzinho muito legal, é fácil de criar, muito dócil, extremamente amigável. Para o animal de estimação, ele é fantástico. A reprodução é tranquila. Eles tiram de três até cinco filhotes por ninhada. Podem se reproduzir até três vezes em um ano. As instalações são muito simples, eles são bem rústicos. A alimentação, hoje nós temos rações extrusadas, especializadas, frutas, verduras. Eles são carnívoros, você também tem que dar uma parte de alimentação de proteína animal, que você pode estar substituído por rações especiais. E você pode ter uma revenda e um lucro bem legal. Para quem gosta, é um animalzinho diferente, é um animal exótico. A gente está trazendo aqui na nossa série animais exóticos e vai começar a trazer alguns animais diferentes. Vamos falar um pouquinho sobre esse animal, que ele é, para quem não conhece, esses animais. O Chinchila é um roedor originário da grande extensão aqui da nossa cordilheira, da costeira do Chile, entre 400 e 1.500 metros ao nível do mar. E ele vive em um clima que sofre uma variação entre 0 e 30 graus Celsius. Então, o Chinchila é um roedor, ele é um mamífero, ele é um roedor da família Chinchilidae, do gênero Chinchila, onde nós temos duas espécies predominantes, que é a Chinchila lanigera e a Chinchila brevicadalta, que são as duas espécies mais criadas e estão difundidas, tanto na América do Sul, quanto também difundidas pela criação em todo o planeta. O Chinchila é um animalzinho que foi, quando os exploradores visitaram a cordilheira, descobriram esses animais e trouxeram junto e se espalhou por todo o continente. Então, os Chinchilas são muito apreciados por basicamente duas coisas. A sua pele, esses animais são criados em cativeiro para a venda de partes e produtos dele, a gente está falando de vender a carne, vender a pele, a pele tem um alto valor econômico, devido a ser muito apreciada para a fabricação de casacos, de peles, é um animalzinho muito apreciado, a sua carne também é uma iguaria, que é muito parecido com os coelhos. Claro que o Chinchila chega a ter 20 mil pelos por centímetro quadrado, tem muito mais pelo, é uma pele muito macia e extremamente sedosa, muito utilizada na indústria e tem um valor gigantesco. Cada pele do animal pode chegar a custar até 13 dólares por pele de animal. Mas a gente está falando aqui da criação em cativeiro, é criação comercial, então você pode estar utilizando essa infraestrutura para você vender a pele. Lembrando que para você vender a pele você tem que ter um abatedouro, frigorífico, um curtube para preparar as peles, a carne e uma série. Claro, gera um pouquinho mais de infraestruturas. Mas a segunda forma de a gente estar comercializando esse animal é a venda pet. Ele é um animal de estimação muito apreciado. É óbvio que é um animal que precisa ter alguns controles, principalmente de temperatura. Então aqui nós temos várias espécies. A espécie tradicional é essa primeira, que é o cinza, e depois vieram as mutações. Nós temos uma série de mutações em que cada mutação tem um valor. E esse valor varia entre 500, 450 até 2 mil, 3 mil reais cada animal de acordo com a sua pele, de acordo com a sua coloração. Então são várias mutações e cada mutação tem um valor diferenciado. Os recintos para a criação de chinchila não são muito diferentes dos recintos que a gente vem falando na criação de animais exóticos. Nós estamos falando de gaiolas de arame galvanizadas que podem ser criadas em prateleiras, umas sobre as outras, em que a gente cria esses animais. Em um pequeno espaço você cria uma grande quantidade desses animais. é óbvio que você precisa que essas gaiolas estejam algumas características básicas. Um espaço para a fêmea para colocar um ninho, muito parecido com a criação de coelhos, um ninho, uma caixa de madeira. Você tem que ter bastante serragem, uma maravalha de madeira no fundo. Tem que ter umas bandejas grandes, comedouros e bebedouros. A gente vai ver depois um pouquinho dessas instalações. Um animal de fácil manejo. é óbvio que, devido à sua pelagem, à quantidade de pelos que ele possui, ele deve ser mantido a uma temperatura que varia, não passando dos 26 graus. Então, regiões muito quentes, você vai ter que estar colocando um ar condicionado nas instalações, um climatizador, para diminuir a temperatura. Então, isso é uma característica. Os recintos têm que ser sempre muito bem arejados, controle de temperatura e luminosidade. E as gaiolas, a gente encontra vários modelos aí no mercado, tá bom? A reprodução, são duas reproduções por ano, alguns criadores já estão conseguindo, dependendo da região, até três posturas, mas a média é duas, a média é de quatro filhotes por ano, tá? Então, cada fêmea vai gerar até quatro filhotes, alguns casos podem chegar a cinco, até seis filhotes, a média, a gente está falando de uma média de quatro filhotes. As mães são extremamente cuidadosas, cuidam muito bem dos filhotes e os filhotes acabam sendo muito bem cuidados pela fêmea, tá? Durante o período, até o período de desmame. Então, as gaiolas, a criação mínima é um macho para seis fêmeas, você pode usar um macho para cada seis fêmeas. Nós temos as gaiolas tipo bigamia, com duas divisões para duas fêmeas, ou gaiolas individuais, e aí o macho é só colocado na época do acasalamento, então essa gaiola tem que ter o espaço para um ninho de madeira aonde vai acontecer. O custo, né, varia de tamanho de gaiola, de infraestrutura, né, o custo médio de uma gaiola. Hoje as gaiolas subiram muito, né, o preço das gaiolas subiram bastante, e essas gaiolas estão chegando a custar entre 450 até mil reais uma gaiola. É o preço médio de custo de uma gaiola, dependendo do tamanho, da finalidade, se as gaiolas duplas simples, é mais assim, gaiolas simples nessa faixa entre 450 reais, tá bom? Próprias para a criação de chinchilas. Você pode estar utilizando as gaiolas para a criação de coelho, adaptadas também, tá? A alimentação desses animais, né, a relação, a ração tem que ser uma ração balanceada e própria para o chinchila, com alto teor de proteína, gordura e carboidratos para ajudar na manutenção da sua pele, né, principalmente nos períodos em que ele passa por muda de pelo e também nos períodos de reprodução. Então, há uma mudança, né, na quantidade de nutrientes em cada período durante o ano. A média é fornecer de 15 gramas duas vezes ao dia e acrescentar à refeição o complemento vitamínico e cereais, um pouco de sementes, né, mais as rações estrusadas, muito parecido com a ração de coelho. Recomenda-se dar alfafa em cubos duas vezes por semana, verduras, legumes, né, para esses animais. Água sempre limpa, feita e potável à vontade. E não esqueça de disponibilizar materiais para ele roer madeiras, né, restos de galhos, pedaços de tronco, pré-próprios, né, para ele roer, porque ele precisa desgastar os dentes, já que ele é um roedor, como todos os roedores, ele tem esse hábito de estar sempre roendo alguma coisa, tá bom? Aqui nós temos um pouquinho das instalações, né, as instalações são muito parecidas com as instalações de coelho, gaiolas suspensas ou gaiolas em bateria, aí vai depender muito da forma dos projetos, né, são galpões com telas bem arejados, é óbvio que regiões que fazem muito calor, você tem que ter ventiladores, você tem que ter ar-condicionado, climatizadores, regiões que fazem muito frio, você tem que ter lonas, né, para cobrir as telas e manter a temperatura agradável lá dentro, tá? apesar de eles suportarem baixas temperaturas, eles preferem uma temperatura entre 15 e 16 graus para viver bem, então você pode formar vários tipos de instalações, né, então aqui são alguns exemplos, né, bem práticos de instalações, em que você precisa de um espaço para percorrer no meio, comida e água, gaiolas, você pode construir as gaiolas, você não precisa também comprar as gaiolas, você pode estar montando essas gaiolas, ou gaiolas suspensas ou bateria de gaiolas como eu mostrei anteriormente, pequenos recintos, você tem uma quantidade grande de animais, já que as gaiolas mínimas para o chinchila, a gente está utilizando aí gaiolas de 30 por 60 por 30 de altura, então são gaiolas extremamente pequenas, você pode usar gaiolas de 40 por 60 por 40, vão ser muito bem utilizadas, eles não precisam de tanto espaço assim. Alguns criadores utilizam gaiolas maiores para dar um espaço maior, principalmente nas gaiolas de matrizes ou gaiolas comunitárias onde se colocam os filhotes. Planejamento básico, a gente sempre mostra aqui um pouquinho das características gerais e a gente faz um planejamento básico. A gente está aqui fazendo um planejamento básico de 20 fêmeas, 4 filhotes, a média, por fêmeas, lembrando que para 20 fêmeas você vai precisar de 3 machos a 4 machos para utilizar como galadores. A média, então, se você tiver 20 fêmeas vão ser 80 filhotes, a média é de R$ 500, são R$ 40 mil. Lembrando que a gente está falando das espécies mais baratas. Para a venda como animal pet, ele custa entre R$ 450 até R$ 2 mil, é o preço médio, dependendo da cor, da mutação, do tamanho, depende disso. Algumas mutações mais raras podem chegar a custar até R$ 4 mil, R$ 4 mil e 500 cada animal. Tem a venda para pele, quem quiser trabalhar com o abate dos animais, a média é entre R$ 10 e R$ 18. Algumas peles e algumas colorações podem chegar até R$ 50 a pele. Então, nós temos ainda a venda da carne, que é uma quantidade menor, a média do quilo da carne, já que é um animalzinho que chega a R$ 1,2 kg, R$ 1,8 kg, não são animais grandes, e depois a carcaça limpa vai dar a média de R$ 1 kg de carne. A carne está custando em torno de R$ 40 a R$ 50 o quilo dessa carne. Então, é um planejamento para você ter uma instalação para criar 20 fêmeas. Você calcula uma metragem quadrada de 10 metros quadrados, 12 metros quadrados é o suficiente para você criar 20 fêmeas, certo? Gaiolas em baterias, mais as gaiolas para os filhotes, etc. Então, é um custo baixo para iniciar, então a gente tem aí, vamos botar, você vai precisar de 23 gaiolas, vamos botar 30 gaiolas porque você vai precisar de algumas gaiolas para os filhotes, então vamos colocar 30 gaiolas a uma média de R$ 400, 3 vezes 4, então são R$ 12 mil de investimento com gaiolas, mais a compra das matrizes, dependendo da coloração você vai gastar, vamos colocar que você vai comprar matrizes mais ou menos caras, de R$ 1 mil, então você vai gastar mais R$ 23 mil, com R$ 12 mil, já são R$ 40 mil, em uma média que você vai estar gastando para a montagem, fora as instalações, então você vai gastar em torno de R$ 50, R$ 60 mil para a montagem de um criatório mais ou menos desse padrão, para você ter uma média, se você comprar matrizes de R$ 1 mil, você vai estar vendendo filhotes também na base de R$ 1 mil, então são 80 filhotes, são R$ 80 mil por ano, no primeiro ano você já tira todo o investimento, e aí nos próximos anos, são R$ 80 mil, você pode estar ampliando, a gente está falando apenas com investimento pequeno, e aí você está lembrando que você pode começar com, no mínimo, seis fêmeas para um macho, então você pode começar com investimento menor, e aí os filhotes você pode estar fazendo um planejamento de cuidar, montar as suas matrizes ao longo do tempo, mas é um negócio bem lucrativo, todos os criadores que eu conheço tem lista de espera, falta chinchila no mercado, é um animal muito apreciado como animal pet, vende muito bem, a média aí nas lojas pets é entre R$ 800 e R$ 1.500, dependendo da cor, alguns criadores vendem só matrizes para outros criadores, chegando a chegar a custar até R$ 5 mil, dependendo da espécie, e dependendo da matriz, é óbvio, né? Falamos das características gerais, as características básicas do chinchila, né? Lembrando, né, gente, que o chinchila, ele é um animal muito parecido com o coelho, ele é um pouco menor que o coelho, mas é um animal muito ativo, é um animal muito querido e muita gente gosta, né? E tem um mercado fantástico para a venda desse animal como um animal pet. Então é muito importante que a gente entenda que essas oportunidades de negócio, você não precisa... Se a gente for pensar em termos de espaço, comparando os dois, animais que a gente já citou, com a pequena quantidade de espaço, com uma área entre 12 a 10 a 12 metros quadrados, até 15 metros quadrados, que você tem um quarto pequeno, né? De 3 por 4, um quarto de 4 por 4, um quartinho, né? Uma edícula no fundo da sua casa, um galpão, nessas medidas, você consegue começar uma criação altamente lucrativa, que vai te dar um lucro médio, dependendo da escolha das matrizes e do seu negócio, um lucro médio aí, de torno aí, você pode... Um quarto, a gente colocou assim, um quarto, uma média de 10 a 12 metros quadrados, para você colocar 20, mas você pode até colocar até 30 fêmeas dentro de um quarto desse, até um pouco mais, dependendo da organização e da disposição. Então, é uma criação extremamente bem tranquila, é óbvio que você tem que ter o controle. Claro, quanto mais aumentar, nós temos criadores no Brasil, principalmente a região sul, que são os maiores criadores, devido ao frio, ao clima, mas você pode ter em qualquer lugar. Eu crio chinchila aqui no Mato Grosso, claro que eu tenho um custo maior para a produção, porque eu tenho que diminuir a temperatura, eu tenho que usar ar-condicionados e climatizadores para dar uma diminuição na temperatura, mas ainda é muito lucrativo. Eu tenho um espaço aí, um galpão que a gente costuma dizer, a minha esposa fala, é o galpão do chinchila, o chinchila nós temos um galpão lá de 5 por 10, a gente colocou lá 50 metros quadrados, e a gente coloca lá, nós temos a média de 200 casais, 200 matrizes dentro desse galpão, e a gente consegue tirar uma quantidade gigantesca de filhotes por ano e tudo é vendido extremamente lucrativo. A minha esposa fala, o chinchila dá pouco trabalho, e é o que dá um rendimento bem grande. Mas é assim que a gente funciona, a gente está mostrando algumas oportunidades, a gente não dá muita bola, são animais, fala muito de animais que precisam de acídeos, fala muito de passarene uniforme, silvestres, que têm valores grandes, nós temos aí valores de 5, 10, 15, 20, 30 mil reais, nós temos aí, por exemplo, arara azul custando 60 mil reais, cacatuas custando 20, 25, 30 mil reais, nós temos ringnecks custando na média de 7, 8, 10 mil reais, algumas mutações, e nós temos criação de pacas, e tem a finalidade da criação para dois objetivos, a venda da carne, da pele, de outros produtos e subprodutos que podem ser originários desse tipo de criação de animais em cativeiro, e também a venda de matrizes para outros criadouros que querem começar a criação com essa finalidade. Na verdade, a criação de paca é uma atividade para pequenas propriedades rurais de uma oportunidade de implementação da criação em áreas rurais, porque a criação de paca em áreas urbanas não é permitida. Ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a biologia da espécie, vamos falar um pouquinho sobre as instalações, vamos falar um pouquinho sobre o manejo nutricional, vamos falar um pouquinho sobre o manejo reprodutivo, os aspectos sanitários, as principais doenças e os aspectos comerciais sobre essa magnífica criação desses animais. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a criação de paca, por que criar a paca, por que essa atividade? Lembrando que a criação de pacas é uma oportunidade para quem tem pequena propriedade rural ou tem área rural e vai aproveitar algumas áreas improdutivas que não são utilizadas para cultivo, para plantação e nem para a criação de outros animais. já que a criação da paca precisa de instalações bem simples, bem otimizadas, com pouco espaço e você vai ter um ótimo retorno. Lembrando que a paca é um animal encontrado em todo o território nacional, sempre foi muito apreciada por pessoas da zona rural, tanto que ela sempre foi muito caçada de forma indiscriminada. E agora, com a oportunidade da criação comercial, a gente tem começando um novo mundo para as pacas, tanto que vão auxiliar na preservação, vão auxiliar na diminuição da caça ilegal e você vai passar a ter animais ilegalizados que você vai poder adquirir com procedências que não vieram de caças ilegais. Então, esse tipo de criação acaba ganhando um valor comercial, principalmente a carne da paca, acaba tendo um valor comercial muito interessante. Muitos restaurantes compram, muitos pequenos frigoríficos, pequenos açougues estão vendendo muito bem a carne de paca, é um valor muito legal. O animal está adaptado à criação e ele é um animal extremamente rústico, ele precisa de pouca necessidade e pouco mundo de obra para você ter uma criação. Então, é uma oportunidade bem legal para pequenos produtores rurais, existe linha de crédito, linha de financiamento que você pode estar acionando para a criação desses animais. E as licenças, isso é uma grande coisa dentro da criação comercial de animais. Lembrando que a paca é um animal silvestre, mas para essa finalidade, para você montar uma criação de paca com o intuito da venda da carne, dos subprodutos e até mesmo de matrizes, a legalização desse tipo de atividade é bem mais tranquila, muito mais fácil do que a montagem de uma criação comercial para a venda de animais pet. porque aqui a gente tem uma finalidade pré-estabelecida, você tem uma linha toda com o comércio bem pré-estabelecida, então, isso facilita muito a legalização. Claro que é um processo de licenciamento ambiental como qualquer tipo de criação comercial, só que existe uma facilidade muito grande para você conseguir as licenças e você ter o seu criatório comercial legalizado dessa atividade. Então, as paca são da família dos mamíferos, ela entra no grupo dos roedores, ainda está falando da classe rodentia, a gente está falando de um grupo bem especial, que são animais que têm essas manchas laterais, então, a criação da paca, a paca, o nome científico é Cuniculus paca, existe cerca de 30 espécies em todo o território nacional, também na América do Sul e em outras regiões, ele é o roedor, é o segundo maior roedor, só pede para a capivara, que também tem um negócio muito interessante para quem quer criar, possui o faro apurado, uma boa audição, mas a visão é ruim, por isso elas são geralmente capturadas e caçadas à noite, existe em quase todo o território nacional, como a gente falou, tem hábitos terrestres, habita área de vegetação dense, mas geralmente próximo às rios e riachos, onde é um refúgio próximo, facilitando a sua sobrevivência dos seus filhotes, são boas nadadoras, como todos os roedores, são territorialistas, tem a marcação da região, as pequenas comunidades familiares, os machos demarcam o território com a urina, são animais que vivem em pequenos grupos familiares, geralmente um macho para cada cinco fêmeas, um macho para cada oito, dez fêmeas, grupos pequenos, as fêmeas e os seus filhotes. Então a criação da paca, a gente tem a pelagem dura e bem eriçada, as orelhas são pequenas, sons emitidos por um focinho, que é a caixa acústica, musculatura bem forte, cauda curta, entre um a sete centímetros, possui quatro dedos nas patas dianteiras e cinco dedos nas patas traseiras, possui garras, que são unhas, para poder subir pequenos desníveis do terreno, o peso chega até dez quilos, mede de 30 a 60 centímetros de comprimento, é notívaga, quer dizer, hábitos noturnos, durante o dia ela se abriga nas tocas, tem várias saídas que elas cavam com essas suas garras, eles vivem em bandos dentro das tocas, em grupos familiares, na época de reprodução, mas acabam, durante a sua saída noturna, acabam sendo isolados, apenas as fêmeas e seus filhotes, as filhotes ficam até um certo período dentro da toca, não saem, e eles acabam caçando e buscando territórios de forma isolada. Podem ser encontradas em agrupamentos quando acasalando ou quando a gente tem crise, a gente acabou de falar sobre isso. Então, a toca da paca é cavada pelos seus próprios integrantes, grupos familiares, são tocas longas que abrigam, geralmente, a fêmea e os filhotes. Então, a criação de paca possui as minhas laterais longitudinais mais claras, o animal é herbívoro, ele pode viver até 17 anos, existe a diferenciação sexual por exposição, o aparelho reprodutor é bem visível, necessita desgastar os dentes em troncos e galhos, através da sua alimentação buscam sementes, castanhas para poder estar desgastando porque o crescimento é contínuo dos dentes, já que eles são roedores, todos os roedores têm essa característica de desgaste dos dentes, tem que fazer, então eles roem as coisas porque são chamados roedores para ver esse desgaste, então a gente tem que oferecer estruturas para que eles consigam fazer esse desgaste. Defecam longe da fonte de água e comida para não atrair predadores e para manter a higienização do ambiente, então nós temos que ter alguns locais bem pré-determinados dentro das regiões de cativeira onde eles vão fazer, vão procurar fazer a sua urina e sua defecação longe das fontes de comida e de água. Então aqui as linhas laterais, essas manchas, o início do plantel, como é que começa? Então, hoje é necessário, nós temos duas vias de iniciação para um criatório comercial de pacas, a primeira, todos, tanto uma quanto a outra, você precisa passar pelo licenciamento ambiental, junto aos órgãos ambientais, você precisa apresentar todos os projetos, conseguir as licenças, nós temos duas formas de dar início ao projeto. Uma, fazendo a solicitação ao IBAMA da captura de matrizes, e aí você tem que fazer todo um planejamento de captura, tem que fazer todo um projeto para captura, quantidade de matrizes, como vai ser feito, tem que solicitar a presença da polícia ambiental, você tem que ter todo o registro, a marcação desses animais, ou você adquire matrizes já de um criatório comercial, são as duas vias que você pode pré-estabelecer para iniciar uma montagem de um criatório comercial de pacas, mas lembrando todos, tanto um quanto o outro, você vai haver a necessidade de você fazer o processo de licenciamento ambiental. Então, a primeira coisa que você deve levar em consideração toda vez que você vai montar um criatório comercial de qualquer espécie, é que você tem que aprender muito sobre a espécie, você tem que estudar, você tem que entender todos os seus hábitos, procurar responsáveis que entendam dessa criação, conversar com criadores que já praticam essa atividade, contratar um responsável técnico que vai fazer todo o processo de licenciamento ambiental e vai te ajudar em todo esse processo, e depois, com o passar do tempo, você acaba adquirindo o conhecimento total, e aí você dá a conta de fazer todos os processos. Mas a gente tem que entender um pouquinho que toda criação comercial exige que você apresente para o órgão ambiental as instalações aonde esses animais vão ficar, vão se reproduzir, aonde eles vão viver em cativeiro. Então, a escolha do local adequado é fundamental, principalmente para esse grupo de animais que vivem escondidos durante o dia e são noturnos, têm o hábito de sair para comer antes dos alimentos e procurar parceiros à noite. Então, a gente tem que ter um sombreamento fundamental, você tem que ter, além de um sombreamento universal, você tem que ter uma estrutura que é um abrigo como que ele vai utilizar como toca, ele tem que ter, geralmente, ele tem que ser um local plano ou levemente ondulado e com uma fonte de água e pequenas piscinas artificiais onde esse animal vai banhar, vai entrar, ele precisa nadar, porque esse é um hábito desses animais. Então, nós temos que oferecer um enriquecimento ambiental adequado. Hoje, nós temos como piquetes variando entre 20 a 40 metros quadrados, com cerca, com alambrado de um metro e meio de altura, havendo uma necessidade de um baldrame, que é uma parte inferior aterrada, mais profunda, de até 61 metros, porque elas cavam túneis e elas podem cavar e ir embora. Então, você tem que trabalhar essa característica, porque esses animais são cavadores, então vai ter que ter um contrapiso. Geralmente, hoje, se utiliza um contrapiso na profundidade de 60 centímetros, depois faz um aterramento para evitar a total fuga desses animais. Há uma necessidade também de tocas, como a gente falou, naturais ou artificiais, aí uma para cada animal ou uma para cada fêmea, e usar camas nas tocas, que são estruturas que esses animais, depois que eles cavam, eles carregam restos de folhas, galhos, para dentro das tocas, formando um ninho onde ele passa boa parte do tempo. Geralmente, na natureza, as pacas têm de duas a três tocas espalhadas pelo seu território, em que elas podem utilizar como esconderijos, e para elas não ficarem tendo que retornar ou fazer grandes viagens de um ponto ao outro, depende muito da região. Então, em cativeiro, isso modifica. Você tendo um único recinto, um único local, uma única toca, às vezes você vai precisar ter várias tocas de acordo com a densidade ocupacional de animais que você vai ter dentro desses piquetes. Então, e não há uma necessidade de ter muitas tocas, porque, como o ambiente vai ser pequeno, ela vai sempre acabar recorrendo à mesma toca em cativeiro. Mas na natureza, ela pode ter de três até quatro tocas diferentes, em locais diferentes, que esses animais podem migrar para pequenas distâncias, em épocas diferentes, em busca de alimentos preferenciais. Então, a criação de pacas nas instalações. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, nós temos que ter comedouros com cobertura, você tem que ter cantos arredondados, você tem que ter superfícies lisas, você tem que ter um local de fácil remoção das crostas, das fezes e dos restos de alimento, então tem que ter uma higienização muito boa no local. Você tem que evitar o acúmulo de água, principalmente nos bebedouros e com alimentos, se você tiver as piscinas artificiais, esses animais acabam levando restos de comida para dentro dessas piscinas, então você precisa ter uma forma de limpá-las e trocar essa água. Então, todo um plano higiênico sanitário muito interessante para não haver a produção de subprodutos e fermentação, fungos, aflotoxinas, bactérias e protozoários que podem vir a contaminar esses animais. Bebedouros com proteção para os filhotes, para eles não caírem dentro e morrerem afogados, tem toda uma característica bem legal que tem que ser feita. Necessidade de tanque que a gente falou de um metro quadrado com rampa de acesso e profundidade até 20 centímetros para eles se banharem, ficarem, tomarem essa parte de higienização, então isso é uma característica. Então, as pessoas, quando elas vão montar um criatório comercial, elas têm que procurar saber quais são os recintos mínimos e o que há necessário dentro do recinto mínimo para você conseguir a aprovação junto aos órgãos ambientais. Quem vai auxiliar você? As pessoas que são profissionais, que estudam, que fazem o processo de licenciamento ambiental, ou você vai descobrir isso através de cursos. Nós temos N cursos de criação de paca no mercado, nós temos cursos da própria Embrapa, cursos que ensinam todo esse processo de instalação, e nós também aqui no Criador Pro temos um curso completo da criação de pacas e toda essa infraestrutura, se vocês têm interesse. Não se esqueçam de entrar em contato com a gente, nós temos a descrição aqui, os contatos na descrição do vídeo, e aí a gente tem, para cada atividade a gente tem um curso, para cada tipo de atividade que vocês estão procurando dentro da criação, a gente tem algum serviço que a gente presta para isso. Criação de pacas e instalações, continuando, nós temos que ter uma baia de maternidade, que é onde você separa as fêmeas que estão prenhas, onde elas precisam ter uma tranquilidade maior para parir de seus filhotes. Você, para evitar o infanticídio, já que são roedores, e roedores, quando ameaçados e quando se sentirem aquados, geralmente as fêmeas matam os filhotes e a paca, ela é um roedor, então você precisa ter as baias de convivência, quando elas são baias coletivas, que você vai ter os filhotes, fêmeas e machos jovens que não estão na idade reprodutiva. depois você tem as baias reprodutivas, onde ocorrem os acasalamentos, e você separa as fêmeas nas baias de maternidade, onde elas vão ficar isoladas, onde elas vão ter os seus filhotes, criar os seus filhotes, e na verdade isso é o mais importante. Você tem que ter o chão de concreto, a gente já falou sobre isso, pode ter uma área de terra, você tem que ter uma baia de crescimento para os filhotes, depois do desmame, você geralmente coloca numa baia de crescimento, aí a fêmea já vai novamente para o ciro, já vai para a reprodução, então a baia de crescimento também tem que ter um chão de concreto, uma piscina de um metro quadrado, você tem que ter uma área de terra para elas cavocarem, fazendo buracos, e as dimensões das cercas e do baldrame é igual a baia de reprodução, como a gente já falou, um metro e meio de altura e no mínimo 60 centímetros de baldrame para baixo, tanto a de maternidade quanto a de crescimento, qualquer baia tem que ter essas características. Então aqui são as baias, as instalações, então observem que a gente tem aqui a toca, nós temos a piscininha, nós temos as áreas de comedores e bebedouros, a área com terra, a área de concreto, e aí nós temos uma série de infraestruturas que podem ser feitas. Aqui é a parte interna da toca, sempre com terragem, com pó de serra, com restos, onde a fêmea vai parir os seus filhotes e vai cuidar dos seus filhotes, criação de pacas, equipamentos que são necessários, luvas, redes de contenção, gaiola de transporte, balanças, pulsas para captura e manuseio dos filhotes, gambão, e para você poder utilizar, são todos materiais de segurança que você precisa para manusear os animais, trocar ele de recinto, tirar os filhotes, fazer o desmame, passar de um recinto para outro, para que o animal não sofra e você também não tenha nenhum tipo de acidente. Então, o manejo nutricional, geralmente hoje nós temos rações, fabricadas, você pode fabricar a sua própria ração, existem rações no mercado, então nós temos 50 gramas por quilo de animal, então a opção de frutas, legumes e grãos, alimentos crus, picados ou com casca, o total da alimentação diária tem que chegar a 500 gramas por dia para todo o animal, envolvendo todos os tipos de alimento, alimentação sempre no final da tarde porque elas são noturnas, elas vão consumir à noite. Lembrando que o manejo, nós temos agrupamento de animais, ele vai sendo progressivo e tem que ser sempre acompanhado, o tamanho do box e o número de fêmeas eles precisam ser calculados, isso é uma coisa muito importante. Lembrar que no período de reprodução nós temos de um a dois partos por ano, geralmente com uma até quatro filhotes, o período de gestação são 115 dias a 130 dias, existe o diagnóstico visual, entumecimento das terças, largamento da parte ventral e traseira, o hábito reprodutivo é um macho para cinco até sete fêmeas, a época de acalazamento é de março a setembro, o início da vida reprodutiva é um macho e fêmea com cinco meses, então são bem prolíferos, gerando aí uma média de até cinco filhotes, seis dependendo das fêmeas, mas a média é de três a cinco filhotes por ano. É necessário separar as fêmeas no período pré-parto, antes do nascimento, elas podem conviver muito bem juntas quando elas estão prenhas, mas na hora próximos do, então tem que ter um controle reprodutivo muito grande, na época do nascimento tem que separar para não haver o infanticídio. Percepção de inquietação, a gente percebe que a fêmea está inquieta, os filhotes nascem geralmente com 500 gramas, o nascimento dos filhotes ativos independentes, o desmame ocorre com 35 a 50 dias, o cio após, o desmame vai 20 dias após o nascimento e o ciclo reprodutivo varia 30 dias após esse cio, existente, até 30 dias de cio reprodutivo. Índice de crescimento, o rendimento da carcaça chega a ser de 65%, a idade de abate é de 6 a 8 meses, o peso de abate é de 6 a 8 quilos. Então, manejo sanitário, os principais problemas que nós temos com as pacas, problemas de pele, questão de dermatite, sarnas e ectoparasitas, batidas e traumas que elas geralmente acabam brigando, correndo e batendo em alguma estrutura, por isso os incintos têm que ser muito bem planejados, por isso não tem que ser quinas, tem que ser quinas arredondadas para que não haja que acabam acontecendo esses acidentes, esses traumas, problemas gástricos, principalmente com a alimentação, intoxicação alimentar, estresse devido a colônias, ao manejo errado, a forma de manejo reprodutivo de forma errada. Fundamental a limpeza das instalações, a parte higiênico-sanitária, as instalações devem ser bem arejadas, realizar exames parasitológicos a cada 3 meses, não se usa nenhum tipo de vacina, somente quando há necessidade, mas não é necessário com animais silvestres nesse grupo, não há necessidade de vacina. Então, aspectos comerciais, a boa qualidade da carne, ela é pobre em gordura, um bom perfil de proteínas e minerais, hoje o preço da carne varia entre R$120 a R$160 o quilo, o peso de abate é de 6 a 8 quilos, então cada animal, cada filhote, ele vai gerar num potencial venda entre R$600 a R$800, lembrando que aí você perde o peso vivo do animal, então cada animal tem mais ou menos essa característica. Você pode vender o couro se você tiver um abatedouro, se você tiver um abatedouro você tem que fazer o registro desse abatedouro, o licenciamento desse abatedouro para processar, muitos criadores preferem gastar um pouco mais e fazer o seu próprio abatedouro, aí podem vender a carne a um preço mais elevado e podem vender os subprodutos, no caso o couro desses animais que tem um preço bem interessante para o mercado e aí você consegue ter um valor agregado maior, uma pele hoje de uma paca varia entre R$400 até R$1.000, então tem um valor bem interessante. Os reprodutores, a gente também tem a venda de matrizes que varia entre R$1.500 a R$5.000 o casal, depende da idade reprodutiva, depende do tamanho da genética, e o abate tem que ser realizado em abatedouros de pequenos animais, geralmente licenciados para receber, pode ser um abatedouro, algumas regiões, nós temos algumas associações de criadores de pacas, pacas e cutias e outros mamíferos que aí eles preferem fazer um frigorífico comunitário onde é feito todo o licenciamento e o abate naquele local. O frigorífico e cortume geralmente estão associados à criação de paca. Então hoje um animal para abate está saindo na faixa entre R$1.200 a R$1.500 contando o couro com a carne. Se você tiver o frigorífico esse animal pode chegar até R$2.200 de valor agregado, porque você vai curtir a carne, vai ter toda aquela parte, vai ter as despesas e os prós e os contras, mas você tem uma média de, vamos botar quatro filhotes, então você tem uma média de R$5.000 a R$6.000 por fêmea por ano. Se você tem 10 fêmeas, você tem R$60.000. Se você tem 20 fêmeas, você tem R$120.000. Então cada fêmea vai te dar uma média de lucro de R$4.000 a R$6.000. Então é um bom lucro para uma criação em cativeiro, a gente está falando de uma criação de otimização de espaço em que você consegue ter uma clientela própria, tudo que você produz você vai vender, tanto a produção de matrizes que a procura está muito grande, quanto a produção para a venda para o abate e o couro e a carne são muito procurados. Nós temos agora a venda, temos um comércio paralelo da venda do leite da paca para alguns intuitos e alguns tipos de queijos nobres, alguns tipos de especiarias, o pessoal está pagando muito bem o litro, como é que faz isso? Faz a ordenha desses animais. Claro que cada paca não gera uma quantidade gigantesca de leite por dia, lembrando que ela precisa estar amamentando, mas hoje nós temos algumas formas de você fazer a produção do leite, que ela gera entre 300 a 700 ml de leite que você pode ordenhar e vender. Nós temos as fezes, se você fizer uma boa compostagem você tem o húmus, você tem uma série de coisas que você pode estar utilizando de partes, subprodutos, nós temos o cérebro, nós temos alguns pés, algumas estruturas que podem ser vendidas separadamente, como iguarias. Então, é um bom negócio para quem quer aproveitar, é mais um animal que a gente traz aqui na série Animais Exóticos e Companhia, no caso, a gente está no seu animal silvestre, mais uma oportunidade para quem quer criar, quem tem uma pequena propriedade rural, e se você quer saber um pouco mais, quer saber mais sobre a criação de qualquer espécie de animal, quer montar um criatório de todas as espécies, a gente está aqui para isso, a gente oferece o serviço de consultoria, a gente oferece o serviço de construção e planejamento, infraestrutura dos criatórios, a gente faz todo o licenciamento ambiental, se você não tem dinheiro para fazer todo o licenciamento ambiental, você pode fazer por partes, plantas arquitetônicas, você precisa de uma memorial de biossegurança, um plano de manejo, uma responsabilidade técnica, tudo isso a gente oferece aqui na nossa empresa Criador Pro, com mais de 18 anos de experiência nesse mercado, e aqui, dentro da comunidade, e dentro do nosso canal no YouTube, a gente sempre traz todas as informações, a gente tenta trazer o máximo de informações possíveis, deixe a sua pergunta, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e venha fazer parte, não se esqueça que nós estamos com a promoção bem legal do curso Criador Pro 4.0 Negócio da Sua Vida, que está sendo vendido, e quem compra o curso tem direito, durante seis meses, de um super desconto na legalização, tem interesse, entre em contato com a gente. Tchau, tchau, um abraço, até a próxima. Tchau, 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 tchau.